Olá, bem-vinda ao meu canal, o meu nome é Rita e hoje vamos aprender a fazer bolinhos de micro-ondas com o tempo de preparação 3 minutos. É super, super, hiper, mega fácil. Vamos fazer de cacau e coco, portanto vais precisar de uma lista de ingredientes muito curtinha e vai ser super, hiper, mega fácil porque é uma novidade que eu aqui faço mais nada sem ser fácil, portanto não há desculpas para comer solado, vai! Espero que isto seja útil de alguma forma, se ainda não subscreveste o canal, subscreva o canal, coloca um gosto neste vídeo, diz-me se fizeste a receita, se não, se estás a quiser fazer, eu acho que não há desculpa nenhuma para não fazeres e portanto se não fizeres, gemónio! Vamos lá? Ok, então o que é que nós vamos precisar? 2 ovos, farinha de aveia ou despelta, esta é despelta porque era coitinha em casa, mas podem usar farinha de aveia também. 2 colheres e aqui uma colher de coco ralado, aqui uma colher de cacau magro, que eu compro, este eu compro no continente, o coco ralado pode ser de qualquer marca, desde que tenha mesmo só coco, está bem? Pronto, 2 ovos e um bocadinho de água, para o caso da massa ficar muito espessa, portanto, primeiro vou colocar os ovos, e pá, aqui não vou partir, estes ovos são mesmo caseirinhas! Ok, 2 ovos e agora vou bater os ovos. Ok, e agora vou colocar a espelta, a farinha de espelta. E agora vou colocar o coco, o coco e o coco. Vou colocar um bocadinho de água, se tivesse cá, não tenho aqui, mas se tivesse, colocava também um bocadinho de fermento em pó. Mas como não tenho, não vou colocar. Ok, a massa está pronta, quando estiver assim com esta consistência. E agora vou colocar aqui dentro destas forminhas. Estas forminhas são de silicone e eu comprei-as, se não me engano, estas comprei no Lidl, e eu gosto mesmo muito, muito delas. Mas eu penso que há à venda em todo o lado. Por acaso, comprei num ato de loucura. Não foi de loucura, mas... Comprei-as, não estava a planear comprar, e também não fiz grande pesquisa, mas vocês já têm quase a certeza que vocês podem encontrar isto no Espaço Casa, ou noutro tipo de lojas que vendam artigos para casa. Pronto, agora vou colocar cerca de 2 colheres de sopa aqui dentro, e vou levar ao microondas. E é muito fácil, vou deixar 2 minutos, mais ou menos, mas vou sempre controlando, tentando perceber se já está cozido ou não. E aí E aí E aí E aí Ok, acabei de tirar do microondas, eles estão ainda um bocadinho quentes, mas estão com muito bom aspecto. Eles estiveram cerca de um minuto e meio, isto vai depender muito depois de microondas para microondas, mas vai ser uma experiência que vocês têm que fazer. E agora é só desenformar. Vamos tentar fazer aqui um prato bonito. E o outro aqui. Estes bolinhos, ou para pequeno almoço, ou para um snack, por exemplo. Podem comer um, levar um, uma peça de fruta. São ótimos snacks. Ai, pás, cheiram mesmo bem. São extremamente completos e são muito bonitos. Estão a ver? Pronto, espero que tenham gostado e espero que seja útil se vocês fizerem esta receita. Por favor, digam, porque eu quero avaliar a vossa receita e quero saber como é que correu. Para além disso, não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam de colocar gosto no vídeo, deixar as vossas sugestões. Um beijinho e até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!